Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos partindo para o primeiro status da nossa quarta faixa aqui do Mixnando. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Lembrando aí que nesse status eu vou falar bastante sobre isso. Se você tiver uma faixa aí que você estiver produzindo, ou mixando, ou gravando e quiser participar desse quadro, você pode mandar sua faixa aí para o meu e-mail que é o contact.nandocostamusic.com Para mim, na verdade, é muito importante que vocês estejam mandando essas faixas para mixar, porque é muito mais interessante. Para quem compôs, para quem produziu e gravou, ver essa faixa mixada e comentada é muito mais importante do que eu simplesmente pegar um track que eu tiver aqui e mixar. Então por isso que eu estou incentivando todo mundo que estiver trabalhando em alguma faixa e quiser colocar aí na roda para a gente discutir, para a gente mixar juntos, vai ser um grande prazer. Eu gostaria de fazer uma errata aqui, que no último vídeo eu falei sobre a produção. Na verdade, quem gravou, quem mixou e masterizou foi o nosso amigo do canal, o Júnior Campos, mas a produção é do Rogério Oliveira e do Andrew Pieper. Então está deixado aí o conserto da informação que eu passei no outro vídeo. Uma outra informação aqui que eu queria passar também, lembrando a galera que está participando aí, o lance da pontuação, tem bastante gente aí que está meio que bem próximo, tem umas pessoas com 14 pontos, 15, 16, 17, o negócio está variando, mas a galera está mais ou menos na mesma marcha, o pessoal que está acompanhando e dando os comentários mais corretos, né? E aí eu vou fazer uma modificação aqui, eu vou falar mais ao longo dos outros vídeos também, para ir lembrando todo mundo que às vezes não pega um vídeo e aí passa para o vídeo seguinte. É o seguinte, eu vou trocar a pontuação, a referência da pontuação para 30 pontos, tá? Então significa o seguinte, as cinco primeiras pessoas que chegarem em 30 pontos vão ganhar um prêmio. E esse primeiro prêmio, na verdade, vai ser uma hora e meia de consultoria comigo, tá? Pelo Skype e vai ganhar também uma masterização. Se você estiver fazendo um trabalho e quiser a faixa masterizada, eu vou dar a masterização na faixa para você, tá? Então se você está concorrendo aí, dando os palpites, se você está um pouquinho atrás da pontuação, dê uma olhada lá no quadro de pontuação que fica no link aqui embaixo, né? Dê uma olhadinha aí, de repente você dando um gás aí nos próximos vídeos, você consegue dar um up na sua pontuação aí para ganhar uma hora e meia de consultoria e mais uma faixa masterizada, tudo na faixa, tá bom? Nesse status foi legal que bastante gente comentou aí. Essa é uma faixa que é bem desafiadora porque é uma coisa, entre aspas, mais pop, né? Então a gente está vendo aí que tem uma instrumentação muito grande. Eu vi também que tem muitas pessoas que comentaram, né? Que falaram assim, pô, esse tipo de música não é muito a minha praia, mas vamos lá que vai ser um desafio. Isso é muito legal, tá? Agora uma coisa que é importante ficar ligado é o seguinte, essa música também não é a minha praia, né? Eu não mixo sertanejo direto. Eu já fiz alguns trabalhos sertanejo, eu masterizo às vezes, mas não é o tipo de trabalho que eu faço mais. Mas o que acontece? Mesmo a gente não sendo muito proficiente naquele estilo, a gente consegue utilizar as ferramentas que a gente tem, a nossa audição, né? Pra você desenvolver uma faixa totalmente coerente, né? E isso é interessante porque eu lembro lá atrás, quando eu estava ainda desenvolvendo a minha prática com a mixagem, né? Eu lembro que as primeiras mixagens que eu fiz, que eu tive que abordar, por exemplo, mixagem de trio de metais, né? De sopro e tal, eu ficava com muita dúvida. Eu ficava pensando assim, como é que eu mixo metal dentro da música, né? E eu ficava quebrando a cabeça, às vezes eu ficava procurando em fóruns pra ver o que as pessoas falavam, né? E aí eu nunca conseguia chegar numa solução. Mas sabe por que eu não conseguia chegar numa solução? Porque, na verdade, não existe uma resposta pra isso, né? É muito comum as pessoas perguntarem, ah, como é que eu mixo uma voz em sertanejo? Teve até um amigo do canal aqui que perguntou também, um comentário hoje ou ontem, perguntando alguma coisa em relação a, como é que eu mixo um violão de sertanejo pra ter aquele som mais sequinho, né? Aí ele comentou, ah, eu acho que talvez seja alguma coisa de reverb e tal. A resposta que eu posso dar é o seguinte, não tem nenhuma regra, né? Se você compreender o que é a mixagem, o que é o processo de mixagem, e como você integra os elementos, a sua resposta já tá dada, né? Então você consegue fazer qualquer som. Se você quiser um som sequinho de sertanejo, você consegue. Se você quiser um som encorpado de violão folk, você consegue. Se você quiser um som super definido, com som de palheta, né? De violão mais pop, assim, você consegue. E não tem nenhuma regra em relação a isso. Você tem que entender como encaixar as peças, né? É um quebra-cabeça, gente. O que eu tenho tentado falar aqui, e passar nesse quadro mixnando, e tentado falar cada vez mais quando eu falo de mixagem, que a mixagem, na verdade, é um quebra-cabeça. Não tem, assim, como que eu faço um bombo de sertanejo? Como que eu faço um bombo de metal? Se você tiver a imagem daquele bombo, basta você usar as mesmas ferramentas. Você vai utilizar as mesmas ferramentas para fazer o bombo soar no sertanejo, e as mesmas ferramentas para o bombo soar metal, tá? A diferença é, você vai enfatizar frequências diferentes, você vai comprimir de uma forma diferente, você vai manipular os parâmetros da compressão de uma forma diferente. Um bombo você vai ter limiter, o outro não. Um bombo você pode utilizar um sample, o outro você não vai. Então, o grande lance é você utilizar a sua criatividade para tentar criar essa imagem que você está imaginando, tá? E acho que nessa música aqui vai ficar bem claro, porque como a música tem muito elemento, para a gente conseguir definir o timbre que a gente imagina, e ao mesmo tempo fazer o todo funcionar, vai depender muito da nossa utilização correta dos parâmetros, tá? Nesse status aqui, muita gente comentou, né, e tocou no ponto certo, porque é o seguinte, é um arranjo muito denso, tem muita coisa tocando, então nesse ponto aqui, o que eu faria num primeiro momento, né, e aí vai pontuar nesse status aqui, quem falou alguma coisa dos graves, bombo e baixo, tá? Porque a gente tem muita informação, então se a gente não tirar esse grave da frente, a gente não consegue pensar em nada. Algumas pessoas comentaram da sanfona, algumas pessoas comentaram da voz, mas aquele lance que eu estou falando, se você não melhorar esse grave e botar ele um pouco mais no lugar, você não vai conseguir respirar e conseguir pensar nos outros elementos, porque o grave fica muito afundado, ele tem muita informação, tem essa sanfona que tem um corpo também, tem a batera toda ali, tem o baixo, né, a gente tem bastante coisa, os violões, né, porque a gente tem uma massa muito grande de violão aí também, que precisa aparecer e ao mesmo tempo precisa ter um corpo, né, o violão aí não vai aparecer só o sonzinho da palheta, porque é característico do sertanejo ter esse som mais... Tem que ter esse som mais seco, mas ele tem que ter um corpo também, não adianta você tirar esse corpo, porque já tem percussão, tem muita coisa agindo no brilho, então você tem que ver qual que é o seu panorama, né, qual que é a sua paisagem, você começa a pensar na sonoridade dos elementos por causa da paisagem, se a gente não tem percussão, por exemplo, a abordagem dos violões muda totalmente, né, porque você tem mais espaço para explorar os brilhos, por exemplo, né, então você entender o panorama geral da música é o mais importante. E aí o que eu fiz? Eu fiz basicamente uma manipulação bem simples aqui no bumbo, tá, a gente tem o canal interno do bumbo, eu só fiz um corte aqui, um high pass, e tirei por volta de 125, no canal externo do bumbo, eu não fiz nada por enquanto, e aí depois na soma dos dois, eu tirei um pouquinho, né, no subgrave aqui, comprimi um pouco com o release bem rápido para deixar o bumbo mais quicado, alguém até comentou aí para deixar o bumbo mais agressivo e tal, uma dica que eu dou é você trabalhar com o release tendendo a mais rápido, porque quando você põe o release mais rápido, você tende a deixar o brilho mais ardido, né, e aí eu fiz uma equalização aqui, dei um pouco de média alta, um pouco de alta, para abrir bem o bumbo, tirei um pouco de 300 Hz aqui, e dei um boostzinho para baixo de 150 aqui, então foi só para dar uma desenhada de leve no bumbo, e no baixo eu fiz um tratamento um pouco parecido, eu fiz uma limpeza no high pass aqui, tirei um pouquinho por volta de 280, comprimi com um LA2A, que é um compressor que funciona muito bem em instrumentos graves, que ele tem a resposta mais lenta e tal, né, e aí depois eu fiz uma coloridinha de leve aqui, um movimento mais ou menos parecido com o bumbo aqui, dei um pouquinho de subgrave, tirei um pouquinho de médio grave, e dei um pouquinho de média alta ali, né, por volta de 3.8, e depois um pouquinho quase da região de ar ali, por volta de 7K. Esse tipo de baixo, como é um baixo que funciona num arranjo muito pesado e muito denso, né, então a gente abrir essa regiãozinha dele ali por volta de 7K, ele cola melhor na mix, tá, nem todo baixo você precisa disso, dependendo se for um baixo mais de rock, dependendo do arranjo e tal, às vezes você não precisa muito dessa área. Por isso que eu falo desse lance de você entender a fotografia do som, porque na verdade não tem regra, né, quando você compreende onde você quer levar o som, você começa a entender, ah, esse baixo aqui, se eu tiver um pouquinho mais daquela região de brilho, ele vai encaixar melhor com o arranjo, mas nesse arranjo aqui, se for o mesmo som de baixo gravado, às vezes eu não preciso dar aquele boostzinho ali, naquela região, a gente tem que trabalhar a equalização de uma forma diferente, tem que trabalhar a compressão de uma forma diferente, às vezes o baixo tem que ser mais agressivo em uma música e menos agressivo em outra, enfim, você tem que compreender qual que é o panorama geral, qual que é o cenário pra gente conseguir levar o som pra frente, tá? Então eu vou tocar aqui, espero que vocês curtam, vamos lá? Já é meia noite, Desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou, a noite tá só começando e eu vou sair, sair pra balada, tomar uma gelada, retrapera um pouco que eu não tô valendo nada, se casado eu tô assim, Deus do céu, que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia, na balada, bebendo com a mulherada, no outro dia perco emprego, e depois minha namorada, um dia, na balada, pra mim tá tudo normal, o negócio é ser solteiro, não tomar em um real. Já é meia noite, Desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou, a noite tá só começando e eu vou sair, sair pra balada, tomar uma gelada, retrapera um pouco que eu não tô valendo nada, se casado eu tô assim, Deus do céu, que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia, um dia, na balada, bebendo com a mulherada, outro dia perco emprego, e depois minha namorada, um dia, na balada, pra mim tá tudo normal, o negócio é ser solteiro, não tomar em um real. Um dia, na balada, bebendo com a mulherada, outro dia perco emprego, e depois minha namorada, um dia, na balada, pra mim tá tudo normal, o negócio é ser solteiro, então tô valendo nada. Beleza, galera? Aguardo o comentário de todo mundo aí. Valeu e até o próximo vídeo.